Música Olá, eu sou Adriano Moura e neste vídeo eu quero te mostrar por que é tão interessante aproveitar o Facebook para seduzir mulheres. A maioria dos homens não conhece as estratégias corretas de sedução no Facebook e por isso conseguem pouco ou nenhum resultado. Em contrapartida, aqueles que são mais espertos e dominam algumas técnicas podem conseguir excelentes resultados com mulheres que não terão a menor chance se não fosse no Facebook. Aquela mesma gatinha que despreza você em uma balada, que não te dá a mínima chance nem mesmo de dizer o seu nome, pode te tratar de uma maneira totalmente diferente no Facebook. ser educada e gentil com você, aceitar conversar e quando você chamá-la para sair, o sim será quase inevitável. E o melhor de tudo é que quando você se encontrar pessoalmente com essa garota, você já terá trabalhado nela e as coisas serão bem mais fáceis, pois vocês já estarão íntimos, já conversaram anteriormente, todo aquele estresse de quando você começa uma amizade com uma pessoa desconhecida não vai existir, então no Facebook as coisas são bem mais fáceis se compararmos com a sedução convencional. Por isso eu resolvi criar algumas estratégias específicas para a sedução no Facebook que podem ajudar muito você a ter grandes resultados, a começar uma amizade com a gatinha e fazer com que o bate-papo se torne tão interessante para ela que quando você chamá-la para sair, dificilmente ela vai dizer não. Neste vídeo, eu estarei explicando a você quais são os 7 motivos que tornam o Facebook indispensável para qualquer homem que deseja seduzir garotas que ele jamais teria chance se não fosse no Facebook. O primeiro motivo, existem milhares de mulheres no Facebook que você jamais teria a chance de pelo menos chegar perto delas em uma balada ou em um bar, seja porque você não teria coragem ou por ela estar acompanhada das amigas ou simplesmente por ela não ser muito baladeira, sair pouco e dificilmente coincidir de o dia que você estiver em determinado local, ela também vai estar. Essa mesma gatinha sempre estará no Facebook, dificilmente encontramos uma garota que não tenha Facebook. O segundo motivo é que você pode seduzir mulheres todos os dias e a qualquer hora. E o melhor de tudo é que não precisará gastar nem um centavo para isso. Basta que você tenha um computador conectado à internet, você pode entrar a qualquer hora, sempre tem mulheres online no Facebook, então basta você saber como procurar essas mulheres, começar uma amizade com elas, você certamente terá muitas opções no Facebook. Bem diferente no caso da sedução convencional, você precisa ter disponibilidade para ir a uma balada, o que ocorre geralmente somente nos finais de semana, além de tudo, precisa gastar dinheiro com gasolina, com entradas para boatas, com bebidas, lá você vai precisar ter coragem para seduzir essas mulheres. No Facebook as coisas são bem diferentes e muito mais fáceis para você. O terceiro motivo é que caso você seja rejeitado, ninguém além de você e a garota vai ficar sabendo. Com certeza você já passou pela situação de abordar uma mulher na boate, ela não te dá a mínima chance, rejeitar você, te esnobar e várias pessoas ali ao seu redor estarão assistindo toda essa situação. Eu já passei por isso, posso dizer que isso é muito constrangedor para um homem, principalmente quando outras mulheres ficam olhando ele, levando um fora, sendo esnobado para alguma garota. Esse tipo de situação não acontece no Facebook, pois as conversas são privadas e só você e a própria garota vão estar sabendo de todo o papo, de toda a situação. O quarto motivo, e esse é um bom motivo para homens que se sentem inseguros durante a abordagem, o melhor de tudo é que ao conversar com a mulher no Facebook, você não vai estar cara a cara com ela e isso torna a sedução bem mais fácil, porque você não vai ficar tenso, nervoso em ter que desenvolver um assunto, a sua linguagem corporal vai estar mais relaxada e a conversa, obviamente, vai fluir bem naturalmente. Sem aquela pressão da abordagem, de conversar com a garota desconhecida, ter obrigação de fazer o papo desenvolver, pode ter certeza, as coisas vão ficar bem mais fáceis. O quinto motivo é importante para homens que não são considerados bonitões. Isso porque no Facebook as mulheres são bem menos visuais, então você não precisa ser atraente, ser um cara bonito para se tornar interessante, o que muitas vezes não acontece na paquera tradicional, onde a beleza pode contar muito a favor, assim como a sua linguagem corporal, postura física. No Facebook é bem diferente, as mulheres priorizam um bom papo, uma boa conversa, isso você pode aprender com muito mais facilidade. Então, se você sabe levar um papo legal, com certeza terá sucesso no Facebook, mesmo que não seja um cara bonitão. O sexto motivo é que no Facebook você pode seduzir várias mulheres ao mesmo tempo, e sem que para isso seja considerado um galinha. Então, você pode conversar com três ou quatro garotas ali pelo chat, já estar deixando mensagens para outras, ou fazendo comentários nas fotos delas, nas postagens delas, e mesmo assim, trabalhando neste monte de mulheres ao mesmo tempo, você jamais será considerado um cara galinha, porque elas não vão estar sabendo que você estará conversando com mais de uma garota ao mesmo tempo. Finalmente, o sétimo motivo, e o melhor de todos na minha opinião. A concorrência no Facebook é praticamente nula. Você não vai ter concorrência para seduzir mulheres online. Isso porque a maioria dos homens não acreditam muito nesse tipo de sedução, e por isso nem investem. Preferem tentar a sorte em boates, bares, do que passar alguns minutos investindo na sedução através da internet. Então, por isso, você vai ser um dos poucos a investir nesse tipo de sedução. As mulheres certamente vão achar isso inovador, vão sentir que você é um cara diferente, porque sabe conversar de uma maneira diferente no Facebook. Isso certamente vai agregar muito valor, e você será considerado um cara bem interessante. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é essa. Vale muito a pena investir na sedução de mulheres pelo Facebook. Você pode, todos os dias, entrar alguns minutos ou algumas horas, conversar com algumas garotas, fazer novas amizades, e deixar os finais de semana somente para ligar para aquelas garotas que você já esteja conversando, e marcar o encontro. Então, você pode ter um final de semana totalmente diferente, sem precisar ficar correndo atrás de mulher em uma boate, tomando fora, ficando nervoso. Você pode fazer as coisas bem mais fáceis, deixar o final de semana só para marcar um encontro, e já garantir que sempre estará acompanhado. Não passará uma sexta-feira ou sábado sozinho, ou tentando a sorte com mulheres, gastando dinheiro com entradas, com bebidas, ou até mesmo garotas de programa. Para ajudar você a ter bastante sucesso no Facebook, como eu disse no início deste vídeo, eu criei algumas estratégias específicas para este tipo de sedução, e com certeza, aquele que conseguir ler e colocar em prática tudo o que eu escrevi, pode ter resultados surpreendentes. Todas essas técnicas, eu coloquei um e-book, que eu elaborei um novo método de sedução, chamado o método de sedução alfa versão Facebook. Este, todas as técnicas que ensino, são específicas somente para o Facebook. E o melhor é que este material, não vou estar vendendo, será disponibilizado gratuitamente, para todos aqueles que adquiriram, ou que vão comprar o método de sedução alfa. Então, quando você comprar o seu e-book, o método de sedução alfa, na versão tradicional, que ensina a seduzir mulheres em boatos, no dia a dia, como você ter autoestima, mudar a sua vida em relação às mulheres, conhecer a sua psicologia feminina. Então, além de todos esses conhecimentos, você vai estar recebendo também, gratuitamente, este e-book específico para a sedução no Facebook. Se você ainda não tem este material, você pode fazer o pedido, no link abaixo deste vídeo, e receber todos os seus e-books, hoje mesmo. Você também passará a ter acesso a nossa comunidade secreta de sedução, onde você vai estar conversando com outros sedutores, homens que também já passaram por dificuldades, e hoje conseguiram vencer obstáculos, e alcançar grandes resultados com as mulheres. Então, você vai poder conversar com estes homens, além de também trocar ideias e práticas comigo, então, realmente, vale muito a pena estar adquirindo estes materiais. Clicando no link abaixo deste vídeo, você vai para a página de vendas, conhecer com mais detalhes tudo o que eu falei aqui, e todos os materiais que serão oferecidos para aqueles que comprarem o método de sedução alfa. Bom, isso era tudo o que eu tinha para falar, escrever toda essa importância que é o Facebook na sedução, o quanto você pode conseguir excelentes resultados, aproveitando essa excelente rede social, para estar conhecendo mulheres que você jamais teria a chance, se não fosse no Facebook. O melhor de tudo é que você pode fazer isso em frente ao seu computador, sem precisar de ter todo aquele estresse de boate, gastar dinheiro. No próprio conforto da sua casa, você pode estar conhecendo mulheres incríveis, e o melhor de tudo é saber como seduzi-las, e conseguir futuramente marcar um encontro com essas garotas. Deixo aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho